Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 11 de agosto. O Ato em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral Brasileiro reuniu empresários, juristas, artistas, movimentos sociais e sindicais na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O evento levou uma multidão ao largo de São Francisco e foi encerrado com gritos de fora Bolsonaro. Dentro da universidade, os discursos recordaram os mortos na ditadura e foram marcados pela cobrança da manutenção do Estado Democrático de Direito e do respeito ao sistema eleitoral brasileiro. O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio vota nesta quinta-feira, dia 11, o relatório que pede a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL. O político responde por quebra de decoro parlamentar. Os vereadores do Conselho se reúnem para analisar o documento. Logo em seguida, vão deliberar se aprova o relatório do vereador Chico Alencar do PSOL. Caso a orientação seja pela perda ou suspensão do mandato, a matéria deve ser submetida ao plenário na próxima terça-feira, dia 16. A Justiça de Cabo Frio, na região dos Lagos, mandou prender o ex-jogador do Flamengo, Bruno Fernandes das Dores de Souza, por atraso na pensão alimentícia do filho que teve com Elisa Samúdio. Em 2010, Bruno foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa. De acordo com a mãe de Elisa, Bruno nunca pagou a pensão alimentícia do filho, que completou 12 anos este ano. Uma forte ventania atingiu a cidade do Rio de Janeiro nesta madrugada. De acordo com o Centro de Operações Rio, as rajadas de vento chegaram a quase 95 km por hora, no forte de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Diversas árvores caíram bloqueando ruas, telhas de casas também foram arrancadas. O estrago foi grande. De acordo com o Centro de Operações, essa ventania é provocada por um ciclone extratropical formado por um sistema de baixa pressão associado à frente fria que mantém a nebulosidade variada no rio. O alerta de ressaca com ondas de até 4 metros de altura permanece até às 9 da noite desta sexta-feira, dia 12. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima noite a todos e até a próxima! Tchau!